Budokai Denkai 3 é de longe um dos meus jogos de Dragon Ball favoritos e com certeza o jogo que eu mais devo ter jogado na minha vida sem sacanagem, eu jogava esse jogo sozinho, com amigos todos os dias, sem exceção, sério, sem exceção da hora que eu voltava da escola até a hora de dormir que era mais ou menos das 6h30 até 10h30 com no máximo uma pausa de 1h para jantar, no máximo ir no banheiro e etc eu com meus 7 anos já trilhava meus passos para um possível vício nesse jogo e nas férias era pior, porque eu ia para a casa de um primo meu ele convidava alguns amigos e a gente ficava fazendo meio que um torneio a gente desirava o modo história, a gente jogava uns torneios jogava uns duelos aleatórios, fazendo umas batalhas tipo família Goku contra família Vegeta, tá ligado? e essas coisas isso aí ia mais ou menos de 10h da manhã até a hora que Deus permitir parando só para a gente comer se eu levar em conta uma estimativa baixa de que eu jogava esse jogo 2h por dia que é uma estimativa baixa, por causa muito das férias que eu ficava horas e horas e horas e que eu fui um jogador ativo de verdade por uns 5 anos até basicamente eu ter que levar a escola a sério a gente pode dizer que eu tenho mais de 3.500 horas nesse jogo facilmente, porque sério, ele é o jogo que eu mais joguei na minha vida mas hoje não é para falar sobre todas as horas de jogatina que eu tenho nesse jogo afinal eu jogava sozinho ou com amigos eu era um jogador completamente casual de Budokai Tenkaichi eu estou aqui para falar sobre jogadores que levam esse jogo a outro nível mostrar algumas mecânicas e falar sobre quais são os melhores personagens do jogo óbvio, levando em conta o consenso geral da comunidade competitiva e sim, isso existe eu entrei em contato com um desses jogadores chamado Secretful Calls e fiz várias perguntas a ele ele me atendeu com bastante educação e por causa disso eu vou deixar o canal dele aqui na descrição se inscrevam lá e vão no último vídeo comentar que vieram por causa desse meu vídeo falam, ah, eu vim por causa do vídeo do Aizen, não sei o que sou do Brasil e tal, porque obviamente ele não é brasileiro, né? e deixem um like lá também para poder ajudar o canal dele enfim, o modo competitivo dos seus primeiros passos com um youtuber chamado Zoso ou Zosso, ou Zoso, não sei como você prefere pronunciar ele gravava uns vídeos ensinando táticas e movimentação avançada para Budokai Tenkaichi 2 e 3 inclusive uma que eu gosto muito do Budokai Tenkaichi 2 que é simplesmente você subir ou descer para poder fugir de um ataque é a coisa mais fácil do mundo e que ninguém nunca pensou em consertar esses vídeos fizeram um certo sucesso quando eles foram lançados óbvio, levando em conta a época em que ele foi lançado e o nicho que é extremamente específico dele outro player dos Estados Unidos também desenvolveu técnicas e movimentações e postou no YouTube e seu nome era Zero Zoso e Zero são grandes nomes da comunidade competitiva pois eles criaram muitas técnicas usadas até hoje mas obviamente eles não são mais tão ativos assim nos canais deles o último vídeo do Zosso no YouTube sobre Dragon Ball Budokai Tenkaichi tem mais de 4 anos mas a partir daí torneios começaram a ser organizados principalmente aqui na América do Sul e novos nomes surgiram como o Shwells e o Zolapa e eu com certeza falei o nome desses caras completamente errado eles até faziam umas transmissões de alguns campeonatos que iam acontecendo por aqui e foi assim que a comunidade competitiva surgiu em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 uma coisa muito comum que eu vejo em basicamente todas as tierlists de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 competitivo é que o Broly é sempre o maior personagem e o nível de força dele é tão alto que muitas pessoas simplesmente excluem ele da lista mas sempre relembram no topo está o Broly mas finja que ele não existe tanto que em várias partidas profissionais o Broly é o primeiro boneco a ser banido mas por que isso acontece? primeiro, ele naturalmente é forte porque ele é o Broly ele tem mais de 4 barras de vida perde pouca vida porque ele tem uma boa defesa e a armadura dele contra golpe melee aquele golpezinho de porrada é melhor do que 95% dos personagens suas duas habilidades também são muito poderosas a primeira é um pouco mais básica mas tira bastante dano e a segunda não permite o bloqueio e é impossível você escapar dela se você tiver de costas além de que o ultimate dele também é muito forte fora Broly que é extremamente apelão existem outros personagens muito utilizados como o Android 17 muito por conta da barreira que ele pode usar e Cell por ter uma série de ataques úteis bons status no geral e ataques que dão bastante dano e além deles um personagem muito comum de se ver no competitivo é o Gohan adulto em Super Sayajin 2 por conta de um ataque chamado Madan que dá bastante dano conversando sobre personagens o Creative Calls cometeu que até trio de personagens deve ser bem escolhido o primeiro personagem é alguém baseado em ataque melee como o Kid Buu, Cell ou até Trunks nessa versão esse personagem deve ser usado para tentar obter dano bem rápido e meio que aumentando o Ki ele chama isso de construir o Ki que é quanto mais porrada você dá mais o Ki aumenta né? depois o correto é ter um personagem forte baseado em Ki Blast em explosão de Ki como o Android 17 ou o Dragão de 4 Estrelas e por último mas não menos importante um personagem tanque para poder aguentar a porrada enquanto os outros dois se recuperam como o Baby Osaru ou até o próprio Broly se ele não estiver banido né? esses são alguns exemplos um pouco básicos mas cada personagem cumpre uma função e você pode ser criativo na hora de explorar isso outro ponto sempre utilizado no competitivo que ele comentou comigo nunca, nunca, nunca ninguém faz a técnica da fusão no competitivo em hipótese nenhuma primeiro vamos considerar a fusão do Godita ou Vegeta tanto faz pode escolher qual você quiser para fazê-la você precisa usar o Goku na versão final e o Vegeta na versão final os dois já são personagens pouco utilizados porque seus status como vida, força, defesa já não são assim tão exacerbados e eles também não são tão fora do normal quanto o Broly por exemplo então eles já não são muito usados além de você ter que ocupar dois slots de personagem de três possíveis geralmente com personagens que não são tão bons você ainda gasta três ou quatro barras de energia para poder fazer a fusão óbvio a fusão vai deixar seu personagem muito poderoso com bastante vida um ataque foda e não sei o que mas cara no final de tudo não compensa se você vai jogar competitivo e quer usar a fusão pega o personagem já fusionado pega lá o Godita e o Super Saiyan 4 que inclusive é a melhor fusão do jogo e não se engane o jogo sofre updates da comunidade até que constante para poder balancear o modo competitivo existe uma extensa lista de cada update feito nos personagens o dano é diminuído ou ele é aumentado o alcance das técnicas é mudado também a quantidade de barras de ki necessárias para efetuar algum ataque também muda enfim são centenas de mudanças que a própria comunidade faz para que o jogo continue vivo e equilibrado inclusive uma coisa interessante é que dependendo do personagem você pode usar um cenário específico que vai beneficiar ele por exemplo o Gohan Adolescente aquele da saga Cell é um personagem que pode fazer uma senko com apenas duas barras de ki sendo que o normal de vários personagens é três barras ele tem uma recarga de ki bem rápida ou seja ele é um personagem muito bom para ficar spamando uma senko cenários no espaço cenários sem muitas elevações montanhas ou aquele cenário sem um piso definido como esse aí que vocês estão vendo no vídeo beneficiam esse tipo de personagem e não só o cenário é usado para beneficiar algum jogador mas às vezes até a escolha de como o personagem vai vir para a batalha influencia por exemplo o Tranks do futuro na versão bombada tem três formas a padrão a super saiyajin e a versão ultra como todo mundo sabe apesar da versão ultra ser a mais forte ela tem pouca velocidade mas porém contudo todavia nessa forma o Tranks já começa a luta com três barras de ki suficiente para efetuar um ataque de ki um ki blast então o que muitas pessoas fazem elas escolhem o Tranks na forma ultra e imediatamente após a luta começar essa pessoa se destransforma para a forma base dele porque a forma base é a melhor forma do Tranks porque ele tem os ataques bem rápidos causa um bom dano e a pessoa ainda vai ter o bônus das três barras de ki iniciais e eu acho incrível como cada coisinha é pensada e tem que ser calculada às vezes fugir de uma barreira lançada pelo Android 17 e atacar com o ki blast não é tão eficiente se ele estiver de frente para você porque pode ter a chance dele ter tempo de bloquear o ataque mas isso mostra-se muito efetivo se ele estiver de costas para você já que nesse caso ele não tem tempo nem de virar nem de defender e nem de fugir são vários detalhezinhos do jogo que você vai olhando e vai falando caralho eu nunca tinha pensado nisso mas faz muito sentido por exemplo eu nunca tinha reparado que o Tranks na forma ultra ele tem três barras de ki enquanto o Tranks na forma normal tem uma ou duas eu não lembro quantas ele tem mas eu nunca tinha pensado nisso e eu nunca tinha pensado em usar o Tranks na forma ultra se transformar na forma padrão porque aí eu vou ter um dano alto muita velocidade e já vou ter três barras de ki eu nunca pensaria nessa porra na minha vida nunca e para finalizar o vídeo a gente pode falar das regras da maioria dos torneios só que existem algumas variações vamos lá são lutas de três contra três e isso acontece porque é mais equilibrado e porque um contra um pode ser muito fácil para algum jogador porque talvez ele consiga encaixar um combo ali muito forte que tira muita vida do inimigo e aí a partida acaba em segundos por isso é comum três contra três para que todo mundo tenha chance igualmente além de que três contra três leva em conta algumas variáveis com uma boa escolha de personagens cada função que você vai definir para cada personagem as decisões rápidas de quando trocar de personagem quando trocar de personagem para ele fazer ele recuperar um pouco de vida e depois você usar um outro personagem para tentar meio que aguentar um pouco o tranco enquanto outro personagem recupera vida é várias decisõezinhas que você tem que ir tomando ao longo da partida então um cenário de três contra três é sempre o ideal e geralmente é o que é seguido a gente também tem um tempo infinito obviamente a gente não pode ter qualquer tipo de build personalizada ou algum buff extra por personagem ou seja um personagem com um red potara que dá 99.999 de dano não é permitido porra não é permitido mas existem torneios como a Liga Italiana que levam outras regras por exemplo na disputa de 2017 as regras eram uma luta de dois contra dois tempo infinito o Osaru e o Broly foram automaticamente banidos mas o perdedor poderia trocar de personagens enquanto o vencedor não aí era uma série de cinco então quem ganhasse cinco lutas primeiro era o vencedor e obviamente o torneio italiano foi vencido pelo melhor italiano que tem que é o Page pra resumo é isso nos comentários eu vou deixar vários links de dicas partidas como jogar online e até um guia completo de movimentação e de significado de termos pra esse jogo e só ressaltando eu quero agradecer muito ao Creative Caos por me passar várias informações pra esse vídeo o canal dele tá aí na descrição e uma dica assistam é muito bom de se ver é outro nível de jogo uma crítica muito comum que os jogadores como o Page ou como o Creative Caos recebem é que ah, eles são muito fracos eu derrotaria eles com a mão nas costas e as pessoas geralmente quando você vê uma partida profissional você geralmente pensa nossa, esses caras são muito ruins mas aí você percebe que eles não só são bons ali na hora de jogar eles entendem o jogo eles não estão ali só pra dar porrada eles entendem o que tá acontecendo ali no jogo então é um gameplay de outro nível então se você for pra ir no canal do cara pra comentar que ele é um bosta que ele não sabe jogar cara melhor você não não ficar comentando bosta porque o o Page já recebeu mais de 100 pessoas xingando ele no canal dele e nenhuma dessas pessoas consegue derrotar ele porque ele é muito bom então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo e tchau tchau